Estamos de volta com o Bate-Papo Esportivo aqui na sua TV Horizonte. Agora eu tenho uma dica para você que precisa de uma proteção veicular ou para você que não está satisfeito com a sua proteção veicular. Confira aí o recado da Bem Protege. Defender pênalti em uma final ou uma grande defesa em jogo importante passam para a torcida segurança, seriedade e credibilidade. Para a Bem Protege todo o lance é decisivo e é assim que ela conquista cada dia mais associados com as melhores coberturas, pacotes de benefícios e assistência 24 horas em todo o território nacional. A Bem Protege é um time unido. Faça como a gente, solicite já uma cotação. Então pessoal, se vocês estão precisando de uma proteção veicular e estão em busca de uma empresa que possui credibilidade com serviço diferenciado e com preço especial, faça como o Fábio, como o Vitor, procure a Bem Protege. Agora vamos falar do Atlético. O Atlético entra em campo hoje às 9h30 da noite em Montevidéu para enfrentar o Nacional do Uruguai pela fase de grupos da Libertadores. O Atlético tenta se reabilitar da derrota em casa na semana passada para o Serro Portenho. Ontem fez o treinamento fechado e Levirculpe mantém o mistério na escalação do time. Vamos conferir qual deve ser a provável escalação do Atlético para hoje? Vamos ver aí então, vai aparecer na tela. Gente, mistério nenhum, né? Eu acho que ninguém está surpreso. Claro, mantendo a mesma escalação, mudando só o Zé Welleson que entra no lugar do Adilson. Então vamos lá, Vitor, Patrick e Fábio Santos, Igor Rabelo e Hever, Zé Welleson com Jair, Casares, Luan, Elias e Ricardo Oliveira. Luciano, não muda nada, né? Tirando o Zé Welleson, não é nenhuma surpresa para todo mundo aí que esperava que ele fosse manter. A gente observa o Jair ganhando uma sequência no time titular, o jogador que vem pedindo espaço já há um tempo com a camisa do Atlético. E o Elias, que é o jogador que tem que se sujustificar nesse elenco do Atlético. Pediram o Elias como um jogador mais adiantado, ainda não conseguiu vingar. O Elias, a gente lembra um pouco da carreira dele, ele sempre se destacou ali jogando como segundo volante e aparecendo como elemento surpresa na área. Mas aí entra um fator, questão física. O Elias já não é aquele jogador do final da década passada, do início dessa década, quando ele conseguiu o destaque, foi a seleção brasileira, jogou na Europa. O Elias tem essa queda física que acaba prejudicando ele em campo. Não é um armador, não é mais um segundo volante. Então é um jogador que tem que se reinventar nesse time do Atlético para tentar sucesso e até mesmo permanecer no time titular. Jogando para o time do Cruzeiro, o Elias faria ali a função, mais ou menos, o que o Robinho faz do Cruzeiro. Sem a mesma técnica em relação à armação, mas com um pouco mais de pegada no meio campo. Agora, Toninho, a torcida atleticana pega no pé do Patrick. E o Patrick continua sendo escalado. Me dá a sua opinião sobre isso aí, Toninho. Olha, ele corre muito, né? Tem hora que ele passa da bola, ele tem muita força. Ali passa da bola, entendi. Mas o Atlético, nessa escalação que eu vi, veja bem, eu gostaria que o... Sou amigo do Levi, o Levi me levou para o Atlético na época, nós fizemos um belo trabalho na base, fomos campeões da Copa Minas Gerais em Rio Pomba. Então eu tenho um carinho muito grande pelo Atlético e pelo Levi. Fiz um bom trabalho como treinador infantil. Luizinho no juvenil e o Marcelo nos juniors. Mas a escalação, eu, se eu tivesse, fosse auxiliado do Levi, eu optaria pelo 4-3-3. Pela idade dos jogadores. 4-3-3 é muito bom. Você pega o Jair, o Elson e o Luan, né? Você vai ter o Elias, o Ricardo e tem mais um jogador que... Casares. Casares. Veja bem, eu colocaria o Casares na esquerda porque é um jogador ambidestro. Ele sabe usar tanto a esquerda como a direita. E o Luan vai prender o lateral porque é um jogador velocista, tem certa habilidade. É o 4-3-3. Aí o Ricardo não joga isolado. 4-3-3, sempre vão chegar dois de fora. Sim. E pela idade do Elias, Elias é um jogador técnico. Ele sabe a hora que eu vou nesse momento. Ele tem a técnica, mas igual você não falou, ele está sem aquele condicionamento físico de antes, né? Nesse esquema dele, Cláudia, ele vai se desgastar. Claro. Porque não é jogador de marcação. Exatamente. Jogador de criação. E no 4-3-3 é arcaico? Não. Ele pode entrar no 4-3-3, questão de segundos. Um time bem treinado, muda para 4-2-3-1 ou 4-3-2-1. De acordo com o ritmo do jogo. Isso tudo é treino. Agora, eu fui auxiliar do Pinheiro, no América, e o auxiliar tem muita força. Porque o Pinheiro, só rapidinho, mudando uma analogia rápida, assim. O Pinheiro expulsou o Ricardo, um zagueiro do América, e eu ficava lá em cima. No Independência tem aquela... Camarote, tribuna. Camarote. Aí ele já ia tirar quem? O Léo Mineiro, um atacante, careca até. Alex Mineiro. Alex Mineiro. Aí quando ele fez isso, eu disse. Eu falei, seu Pinheiro, pelo amor de Deus, não tira, não. Dá um recuado no Taú, faz duas linhas de quatro, e deixa o Alex Mineiro lá prendendo dois. Faz isso. Não, vamos chamar de burro. Não esqueço disso. 96. Aí isso aqui, ele fez... É, eu fui auxiliar dele. Ele fez isso, ganhou 3x0 do Cruzeiro. O Taú soube disso. O Taú que ia sair o Alex. Aí ele falou, poxa, Toninho, que bom. Não, mas isso é matemática. Futebol é matemática. Com certeza. Futebol é matemática. Então, eu acho que o 4-3-3, o Atlético sairia. Foi com um baita resultado. Bom, gente, agora vamos falar um pouquinho. O volante Zé Welleson comentou sobre a pressão em cima do Atlético hoje. A gente, todo dia, somos cobrados, diariamente. Então, tem que estar sempre focado para absorver isso de melhor maneira possível, porque a gente tem potencial e a gente foi escolhido para estar aqui. Então, a gente veste uma camisa de um time grande, como o Atlético. Então, a gente tem que pôr nossa responsabilidade em prática. Zé, espera muita pressão da torcida. O que você espera desse jogo? A gente, como eu falei, a gente vive sob pressão todos os dias. Então, a gente já está adaptado sobre isso, jogar em estádio lotado. Então, a gente espera fazer um bom trabalho, concentrado, focado naquilo que a gente veio fazer aqui no Uruguai. Luciano, depois do Atlético ter perdido a primeira partida dessa fase de grupo, você acha que a pressão hoje vai ser maior? A pressão, como o José Welleson falou, é diária no Atlético. E aumenta quando você vem de uma derrota na estreia de Libertadores jogando em casa. O Nacional não vive um bom momento. O técnico Eduardo Domingues está ali sob pressão, pode até ser demitido caso perca para o Atlético. Mas os jogadores do Galo não podem cair nessa situação de ah, o Nacional não vive um bom momento, vai ser um jogo mais tranquilo. Pelo contrário, é um time de tradição na Libertadores, tricampeão de Libertadores. Um time que tem torcida, ao contrário dos outros adversários do Atlético que enfrentaram no Uruguai, o Danúbio e o Defensor. Então, vai ter uma pressão de torcida. Não ache o atleticano que vai ser um jogo tranquilo, é um jogo complicado. Um jogo que tem que estar concentrado o jogador o tempo todo. Agora, Thiago, qual que você acha que é a principal dificuldade que o Atlético pode enfrentar hoje em campo? Eu acho que o principal adversário do Atlético, principalmente nesses últimos jogos, tem sido ele mesmo. Nós falamos sobre a questão da formação, eu concordo com o Toninho. Eu acredito que o Atlético tem que voltar ao 4-3-3. Se pegar a gravação minha aqui há um mês, mais ou menos, vocês vão falar que eu sou infiel com a minha opinião, porque eu dizia que era essa formação que o Atlético tinha que usar, com o Elias pelo lado, dois volantes. Mas eu, hoje, depois de ver na prática como funcionou, não gostei muito. Eu recuaria o Elias e usaria um 4-3-3. Talvez com o Luan voltando um pouquinho mais e formando esse terceiro homem do meio campo, deixando o Casares um pouquinho mais livre e colocando um outro atacante. Hoje tem um problema que é a falta de peça. O Atlético não tem nenhum Maicon Bolt, nem o Giovanni não pode jogar. O Chará não viveu um momento. O Chará não viveu um momento, foi utilizado também no fim de semana. Então, seria o Terence? Não sei se seria uma boa colocá-lo. Talvez com essas peças mesmo, o Levi tentar encontrar uma forma de fazer o time render nesse 4-3-3. Mas acho que o grande rival do Atlético tem sido ele mesmo nos últimos jogos. O Atlético não foi tão bem no segundo jogo contra o defensor, por mais que tenha sido bem defensivamente. Não foi tão bem no qual chegar no ataque. A mesma coisa aconteceu com o Seu, por mais que o gol tenha sido irregular. O Atlético não fez uma partida convincente e eu espero um Atlético diferente hoje. Espero um Atlético mais agressivo, que ataque mais e que tente fazer o gol mesmo. O Atlético precisa vencer essa partida e recuperar os pontos que perdeu dentro de casa. Agora, Luciana, a principal queixa da torcida é que a gente vê os comentários de cada 10, 8 são fora Elias, fora Patrick. Mas além do Patrick, o Elias, você consegue ver esse time do Atlético sem o Elias? O que você faria para mudar? Olha, já consigo ver o Atlético sem o Elias, mas o Thiago tocou em uma situação importante que é em relação ao elenco ainda, não é um elenco vasto. Está chegando o Giovani, que é um jogador que vai agregar muito para esse time do Atlético, um jogador habilidoso e tal. Vamos ver em quais condições o Giovani chega. Ele seria esse jogador que sacaria o Elias no caso. Eu vejo o Jair hoje como um volante mais pronto, um segundo volante no caso, porque o Jair tem a marcação, sai jogando, tem aquela passada larga de volante. É um jogador interessante que tem muito a crescer no Atlético. Mas o Elias tem a experiência e tudo mais, por isso o Levi também dá um voto de confiança para o jogador que tem um currículo invejável, mas precisa mostrar mais em campo. Agora, Toninho, o que preocupa muito no Atlético é a lateral esquerda. Só o Fábio Santos ali para cumprir realmente a função de fato e falta um reserva. Como você enxerga isso no Atlético? Mas o Hulk, o garoto, ele tem qualidade. Você acha que ele está à altura para substituir? Tem, mas tem que dar uma sequência, né? Ele é reserva do Fábio, que é um jogador titular. Olha, eu tenho uma coisa no futebol que a gente vai aprendendo. Se você tiver dois laterais que saibam apoiar e saibam marcar, chega o título. Você pega um pôster de um time campeão, memoriza e vê quem eram os laterais. Então, o Atlético peca nesse lado direito. Não estou falando, sou ex-atleta, eu acho inadequado falar que o jogador é ruim, não. Ele não tem qualidade, igual ele tem muita força física, o Patrick. Mas ele baixa a cabeça e bate na bola. Ele não dá um passe, ele cruza. Existe uma diferença enorme em cruzar e dar um passe. Acho que o Atlético está pecando nessas alas. Mas o Fábio, ele tem muita qualidade. E o Hulk, se deixar uma sequência, esse garoto chega lá. E bate forte na bola, tem um senso de cobertura quando o zagueiro apoia. Faz virada de jogo. E o Carlos César, que é lateral direita, mas de vez em quando também ocupa essa função da lateral esquerda. Ele é bom também. Teve sumido uma época aí fora. Estava no Curitiba, emprestado, machucado. Machucado. E ele é um bom jogador. Veio de juiz de fora, se não me engano, na época, tupi, não foi? Veio do bom esporte. Estava sendo improvisado na lateral esquerda. Isso. Era bom. O elenco do Atlético, concordo com todos vocês, é o 4-3-3. Não inventar, no momento, é esse. A questão do Hulk, Toninho, é o que você disse anteriormente, sobre o... Aqui em Minas, tem aquele problema do jogador que não pode ter mais espaço. Ah, não, calma, cuidado, senão vai queimar esse menino. É um menino que poderia ter mais espaço no time profissional. Sem dúvida. Bom, gente, eu tenho que chamar um merchan rapidinho aqui. Tiago, desculpa te interromper, viu? Eu tenho um recado pra você agora, atleticano, que quer reunir seus amigos pra assistir aos jogos do time. Ou pra você que quer ter um almoço agradável. Ou curtir um happy hour com os amigos. Puleiro é um bar temático super agradável e descontraído. Com gastronomia mineira de primeira, variedade de bebidas, boa música, telões pra acompanhar os jogos do Atlético e uma agenda bem variada durante a semana, onde você pode curtir o melhor happy hour de BH. Fique ligado nas promoções e atrações do Puleiro pelas redes sociais. Instagram, arroba Puleiro. Diversão, boa música e comida boa. Você encontra no Puleiro, na Avenida Francisco Sá, número 76. Agora nós vamos pra mais um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Cruzeiro. Não saia daí!